Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Aderindo à campanha Fique em Casa e atendendo as solicitações dos inscritos aqui do canal, resolvi também gravar alguns vídeos com exemplos e sequências de treinamentos que poderás, a partir de sua residência, mesmo que não disponhas de um grande espaço físico, dar continuidade aos seus treinamentos. Então, aproveitando a oportunidade, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perderes os próximos conteúdos publicados. Neste primeiro vídeo, passarei uma série de aquecimentos articulares que poderás executar toda vez antes do seu treinamento, independente de qual seja. Vamos aquecer todas as articulações, desde o pescoço até o pé e, em seguida, nos próximos vídeos, entraremos nos treinamentos específicos. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal